Fala galera, pra você que não me conhece eu sou o Vinícius Kaiser e hoje eu tô aqui com o Rodrigo do Lugares Abandonados Mais uma vez gravando numa casa abandonada É, o Rodrigo não sei se quer aparecer aí Não, imagina, tá de volta, tá de volta Então tá galera, uma casa bem sinistra, a gente já vê que já tacaram fogo nela Esse preto da parede que vocês veem aqui ó É cinza Então, e vamos prosseguir A gente chamou aqui, a princípio parece que não tem ninguém Caramba mano, ó o sinistro aí Nossa, corredorzão aqui galera Deixa eu olhar aqui primeiro Mano do céu, até doido Casa muito grande tá Aqui é uma cozinha Cozinha de velho Ó, a meta tá Galera do céu, vocês são doido Esse corredor dá muito medo Caso tá bem sinistro, tá bem abandonado Vou entrar aqui, vamos ver o que que é isso aqui Achei que era um banheiro ou alguma coisa Licença O Rodrigo tá gravando ali atrás O canal dele Tô aqui na frente sozinho Nossa, tem outro quarto aqui não Galera do céu, muito medo isso aqui Opa Nossa, o cheiro é muito forte aqui galera Galera, tá aqui Galera, vocês veem que Vem pro lado que vem os usuários aqui Acabam fazendo as coisas aqui no chão A gente vê um Tá cinza Roupas O que sinistra essas Olha só Não sei se aparece no vídeo legal Mas tem umas teias de aranha Com forma de cacizas Pode ficar escura Quase toda Porra, tem um banheiro Aqui tem prova que era a suíte master da casa Alguém aí Caramba, mano Isso aqui dá muito medo Galera do céu Nossa casa é muito sinistra Sinistra Demais Nossa Que fizeram coisa aqui no Brasil Nossa Que cheiro muito forte Deixa eu dar uma espiada O que que é aqui Aqui na rua tem um corredor Não sei se aparece no vídeo Mas não faço ideia Mas não faço ideia Onde é que dá Olha o corredor Muito sinistra Quero ir naquela outra parte Vamos ver aqui, galera Parecia um banheiro Um banheiro Uma coisa Mas Não é não Mais um lugar insano Que o Rodrigo trouxe a gente aí Uma casa bem grande Com top Eu falei que é uma casa toda De De concreto Ela é De laje Vamos dizer Então Bem sinistro Eu vou ali na outra parte Ver se tem mais alguma coisa Varentindo Aqui Que é a garagem Da casa Tá tudo se desmanchando Já E o Rodrigo Gravando Tá bem perigoso Já Isso aqui É só Tem umas marcas de mão Não sei se o pessoal fez Pra assustar quem vem aqui Vamos ver se a gente consegue Naquela outra peça O pessoal acaba vindo aqui Um bagulho bem sinistro Agora esse é o vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui não Não se esquece de se inscrever no canal Aquele joinha Beleza? Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho